Fala turma, Biel, Rolê 813 aqui pra vocês, começando mais um vídeo no canal. Pessoal, hoje fui convidado pelo pessoal da Pátio Hyundai pra vir conhecer o novo Creta, o Creta Nova Geração, que tá todo reestilizado novamente agora, particularmente, já adiante pra vocês, eu gostei bastante do carro. Bora conferir o novo Creta, ver todas as alterações, e você que tá me assistindo aí, tá pensando em comprar um Creta, já vem pra Pátio Hyundai e garante o seu. Estamos aqui na Pátio Hyundai João Pessoa, vamos lá conferir o novo Hyundai Creta, direto e reto, sem corte, sem enrolação, pra mostrar pra vocês. Aqui tá o Creta, geração anterior, a nova, pra vocês verem aí bastante a diferença como é que tá, e aqui o Creta geração nova, tá totalmente reestilizado. Aqui na frente a gente tem o N-Line, aqui tem o Ultimate, a gente tem a Limited, tem as versões com forxinha de entrada, aqui ó, toda a assinatura nova do Creta, como vocês podem ver, dianteira toda nova, a roda manteve a mesma da geração anterior, essa parte aqui da lateral também lembra um pouquinho, a traseira mudou também, ó, vocês podem ver que tá com a nova assinatura aqui na traseira, motor já turbo GDI, essa aqui é a versão Comfort, já tem o Easy Entry com o botãozinho pra abrir a porta do carro, aqui no interior foi a parte que mais mudou, na parte do Comfort a gente tem também o painel integrado, painel com a multimídia, apesar de que essa multimídia aqui tem os botões físicos, ó, nas outras versões não tem e também o comando do ar físico também, que nas outras versões são digital, né? Tem o Start-Stop aqui, ou seja, já tem chave de presença e o câmbio automático do carro. O volante, pessoal, não teve grandes alterações, o volante é praticamente o mesmo da geração anterior, tá? Só fizeram uma reestilizada aqui no logo e tal, no design do volante, mas o volante é praticamente o mesmo. Reestilizaram aqui essa parte também, dessa lateral, aqui tem um emborrachado, ó, perfeito pra guardar a carteira, alguma coisa assim, numa viagem, que aí não escorrega. Tem essa parte aqui do difusor de ar com essa linha, que segue bem harmônica, porta-luvas, aqui também as saídas de ar, que, na minha opinião, ficaram bem harmoniosas com o painel do carro, a parte da multimídia aqui, o painel digital, a partir dessa versão já é digital, tem aqui regulagem do faixa do farol, controle de estabilidade, aqui aí da pressão dos pneus, na parte central aqui do carro, porta-copes, tem o botão do start-stop, nessa versão não tem o carregamento por indução, mas tem USB-A, USB-C e tomada 12V, tá? Então, essa parte de conectividade também é bem completa. Apoio de braço aqui, o freio de mão nessa versão, ele é manual, tá? Nas outras versões ele passa a ser eletrônico, aqui a parte do banco, nesse caso da versão Comfort é banco de tecido, é um tecido um pouco áspero, não tem muito o que falar desse banco aqui, é um banco de tecido convencional. Aqui a parte do plafão central, plafão central com luzes de cortesia individuais, são amarelas mesmo, tem aqui os sensores infravermelhos, airbag do passageiro, aqui no quebra-sol, tem iluminação no quebra-sol, bacana, e tem um espacinho aqui para colocar documentos, tá? Essa aqui é a versão Comfort 1.0 Turbo GDI, tá, pessoal? Já tem a roda de liga aqui, se não me engano é a Aro 16, é Aro 16 sim, tem essa assinatura que tem o DRL em LED aqui em cima, e embaixo é um farol convencional halógeno, tá? Versão Comfort para vocês, TGDI 1.0 automático, aqui é a versão Limited, se não me engano, isso, versão Limited, também 1.0 Turbo, vamos abrir aqui, a Limited dá uma melhorada no acabamento, como vocês podem ver aqui, o acabamento é um pouquinho mais primoroso, já tem a regulagem elétrica do retrovisor, tem o rebatimento elétrico também, o volante já é costurado em couro, aqui na multimídia e no painel não tem grandes alterações, mas, ó, tem a digital, já tem o carregador por indução, o freio de mão continua o mesmo também, essa parte aqui do apoio de braço também é no soft touch, e o banco tem uma textura diferente, é um banco um pouco áspero também, mas ainda é menos do que o lado Limited, tá? Então tá aí, não tem grandes alterações, mas é um acessório outro que muda, as rodas aqui também mudam, vou mostrar também a mala pra vocês, ó, já que eu tô aqui, tá num espaço bem bacana, tem câmera de ré, tá aqui a mala do carro, o step é temporário, tá aqui, a mala do carro, pessoal, achei que deveria ser um pouco mais acabada, sabe? Aqui é tudo plástico, então com o tempo isso aqui vai começar a arranhar, tem iluminação, tem uma presilhinha ali pra prender sacola, e tem o tampão, certo? Eu achei que a mala poderia ser um pouco mais acabada, um pouco melhor acabada, mas tá aí, a traseira do Creta TGDI, esse aqui foi o Comfort, esse aqui o Limited, vamos pra esse outro aqui, já tem um interior diferente, assinatura do carro, lembrando, pessoal, essa aqui é o DRL em cima, e a loja ali embaixo, tá? Aqui, da mesma forma, esse aqui é um Platinum, também um pouco mais completo, vamos lá conferir o que é que muda, o interior já é bem mais bonito, já é de cor, esse interior, é um caramelo, o couro já é perfurado, já é banco em couro perfurado, tá? Vamos entrar aqui, aqui já tem a multimídia completa, sem botão, a multimídia integrada com painel, tem o ar digital também, botão de start-stop, carregador por indução, esse aqui já é freio de estacionamento eletrônico, já tem o seletor de modos de direção, tem aqui câmera 360, resfriamento dos bancos, temos aqui pedal shifts no volante, já é um couro melhor no volante, fora os bancos do carro, que são bem diferentes, essa versão já conta com teto solar, tá? Então tem aqui os comandos do teto solar, em todas as versões, a luz de cortesia é halógena, tá, pessoal? Então, vai alterar isso aí, nessa versão, as rodas são aro 17, por sua vez, tá aqui a parte traseira dele, essa assinatura também, bem bacana, gostei muito do design desse Creta novo, viu, falar pra vocês, deixa eu só conferir se esse aqui é 1.0 ou 1.6, é 1.0, motocapa 1.0 turbo GDI, tá? Então tá aqui pra vocês, Comfort, Limited e Platinum, tá aqui, essas três versões são de entrada, tá? Vamos agora para os top de linha, tá aqui o N-Line e tá aqui o Ultimate, Ultimate já é a versão 1.6 turbo, que o pessoal tava guardando bastante, aqui na frente dele já tem um Black Piano, tem essa assinatura em DRL, tem o farol com LED, então já é um carro bem mais completo, tem a câmera 360 também, esse é o Ultimate, 1.6 turbo GDI, com 193 cavalos, tá pessoal? As rodas são aro 18, é um carro muito mais bonito de se ver, vamos entrar aqui, ó, o interior dele é claro, couro perfurado também, teto solar, vamos ligar o carro aqui, ó, esse aqui já tá ligado, pra eu mostrar o painel pra vocês, e tudo em funcionamento, ó, tem aqui o painel, pessoal, eu consigo vir aqui nos, modos de direção e alterar, colocar Sport, Normal, Eco, eu consigo mudar todos os modos, tá? Tá aqui o mapa, ó, o painel junto com a Multimídia, ó, com uma estrutura muito bacana, particularmente eu gostei, tá? Ficou tudo de fácil acesso aqui, tudo de fácil visualização, ficou bacana, e a qualidade das telas é muito boa, então tá aqui a versão Ultimate, ó, já tem o volante de uma cor clara, aqui o acabamento da porta, aqui o centro, basicamente as versões vão mudando uma coisinha ou outra, né, então tá aqui, aqui em cima do painel plástico duro, parte aqui do Blue Link, do SOS, já tem o teto solar também, panorâmico, todo elétrico, tudo, e é um toque, viu, você dá um toque, ele tanto fecha como abre, Start, Stop, olha a chave dele, a falar nisso, já que a chave dele tá aqui, olha a chave do carro, como é bacana, chave nova da Hyundai, muito legal, tá aqui, então é isso, isso aqui é a versão Ultimate, que é a versão mais top do Creta, e agora, agora eu vou mostrar pra vocês, na minha opinião, o erro que a Hyundai cometeu no Creta, porque a gente tá aqui com a versão Ultimate, que é a versão mais top do carro comum, digamos assim, tá aqui a traseira dele, ó, vou mostrar pra vocês, e ele é 1.6 turbo GDI, com praticamente 200 cavalos, só que quando a gente vem pro N-Line, pessoal, o N-Line é 1.0 turbo, então se você colocar, pesar na balança, que o Ultimate é um carro convencional, e tem um motor de quase 200 cavalos, 1.6, o N-Line, que é a versão esportiva do carro, tem um motor 1.0, 120, então fica aí a dica pra Hyundai, dar essa melhorada aí, na potência do N-Line, porque é a proposta do carro, né, a proposta do carro é ser esportivo, já é um carro que tem um acabamento diferenciado, ó, tem um aerofólio aqui em Black Piano, a traseira dele é bem mais agressiva, tem esse difusor traseiro aqui também, com a ponteira dupla, e eu achei particularmente o mais bonito de todos, esse N-Line aqui. Aqui na versão N-Line, a dianteira muda um pouco, ó, tem um layout um pouquinho diferente, aqui na dianteira, tem as capas em Black Piano, vamos abrir aqui, na parte interna do carro, ó, também já muda aqui as costuras do couro, já tem as costuras em vermelho, o escrito N-Line aqui, o volante é diferente, vamos entrar, o volante ele tem um apelo totalmente esportivo, tem aqui o câmbio também com as costuras vermelhas, aqui já é um acabamento todo diferenciado, Black Piano, teto é preto, ou no N-Line, vai mudar isso aí, ó, aqui na parte traseira também, ó, tudo com costura vermelha, aqui é a parte da mala do carro com o aerofólio, ficou bacana, viu? Fala turma, Biel, Rondô 2.3 aqui pra vocês, estamos a bordo do novo Creta, na versão Ultimate 1.6 Turbo, praticamente 200 cavalos de potência, a versão mais completa do Creta, cara, primeiras impressões aqui sobre o carro, painel novo, o carro é praticamente todo novo, né, motor novo, então, vamos fazer o teste aqui, estamos em rodovia aqui em João Pessoa, e as primeiras impressões com o carro é a seguinte, Creta, na verdade, eu já conheci o conforto dele, motor novo, um motor muito esperto, tem o controle de modo de condução aqui, no Sport, o carro fica muito violento, assim, na puxada, o carro puxa bastante, tem a parte aqui dos pedal shifts, o câmbio que você consegue trocar a marcha, né, tem sistema de câmera 360, então, assim, carro super completo, e um carro muito fácil de guiar, a pegada aqui do volante é muito boa também, é um carro alto, então você tem uma visão um pouco mais elevada do trânsito aqui, suspensão confortável, vamos lá, vamos fazer o teste no carro, e ver como é que é, aqui também no painel eu consigo ver alguns obstáculos, consigo também ter uma leitura da pista, de como ela está em relação ao trânsito, aqui na multimídia me mostra o mapa do carro, tem a digital, teto solar, então o carro completo de tudo, tá, vamos testar aqui, está no modo confort, vamos testar no modo Sport, e testar no modo Eco, eu já vi que no modo Eco ele realmente respeita a economia, ele prioriza a economia, e mantém um padrão um pouco mais lento, de resposta de aceleração, de troca de marcha, enfim, é isso aí, novo Creta para vocês, a partir do momento que eu dou a seta aqui, ele já acende a câmera do lado que está dando a seta, então por exemplo, lado direito ele acende a câmera do lado direito, lado esquerdo ele acende a câmera do lado esquerdo, tem controle de ponto cego também no retrovisor, ele me avisa aqui, a hora que tem um ponto cego, então isso é muito bacana, em relação a tecnologia, o carro está muito bem embarcado, tem aqui a correção de faixa no volante, muito bacana também, então vamos lá no rolezinho no novo Creta, estou gostando bastante, tem ventilação nos bancos também, que a ventilação inclusive está ativa, porque está um sol danado aqui em João Pessoa, então é isso aí, o carro em relação a conforto está aprovado, estamos aqui já fazendo a roda para voltar para a loja, então vamos lá, mais impressões sobre o Creta, o carro pessoal é muito macio, nesses três níveis que tem na estrada, a parte dos sensores, eu estava até comentando aqui, facilitam bastante, porque me mostra aqui na telinha do painel, os obstáculos que tem os carros em volta, me mostra no retrovisor, ponto cego, e ainda dá um aviso sonoro, então assim, relacionado à segurança, nessa parte de ponto cego, e parte de obstáculos, essas coisas assim, o carro está muito bem servido, você realmente está seguro de tudo aqui, até na parte da camisa 360, você consegue visualizar também, apertando o botão aqui, certo? A parte de desempenho do carro, não preciso nem falar, um ponto cego turbo com quase 200 cavalos, você pisou, o carro anda, olha o ronco dele, quando puxa, então assim, desempenho do carro é excelente, eu acho que acertaram muito no motor para esse carro, ficou realmente sensacional, como eu estava comentando aqui também com o Emerson, se o cliente achar que o carro pode andar mais, ele pode fazer um remap, pode chipar, e aí o carro vai fácil ir para uns 230 cavalos, vai ficar uma delicinha de andar, gostei bastante do desempenho do carro, em baixa rotação também responde muito bem, se você coloca no modo eco, ele fica totalmente limitado, então assim, é puramente conforto, você vai fazer uma viagem, ah, não quero que o carro mude de marcha sozinho, não quero que o carro fique no giro alto, coloca no eco, vai tranquilo, que fica show, é isso aí, a andada do carro é muito bacana, gostei para caramba do novo Creta, achei que ficou superior, a geração anterior, principalmente na questão de desempenho, conforto e segurança, evoluiu bastante, então é isso, eu acho que o Creta evoluiu, e se você tinha alguma dúvida, em relação a geração anterior, alguma coisa que você não gostava, em relação a dirigibilidade do carro, recomendo que venha fazer o teste de drive, do novo, porque o novo teve essas alterações, e eu acho que, principalmente o motor 1.6 turbo, vale a pena. Pessoal, o vídeozinho bem rápido, aí dirigindo o novo Creta, mas foi um pouquinho das impressões, que eu tive ao dirigir esse carro, achei que o principal trunfo, a principal mudança dele, foi o motor, porque o motor desse carro, é um motor muito esperto, que é o 1.6 turbo, e eu acho que ficou ideal para o carro, agora sim, está bacana. O painel e a multimídia integrados também, muito top, dá um charme muito massa, nessa versão Ultimate, gostei bastante dos sensores, que auxiliam bastante na condução, na questão de segurança, que tem vários sensores do carro, sensor de ponto cego, tem a câmera, que quando você coloca a seta, a câmera indica, para o local que você indica a seta, então, tudo isso, no conjunto do carro, achei fantástico. Então, para mim, a Hyundai está de parabéns, com o novo Creta, acertaram em cheio, tanto no design, quanto no motor, quanto na tecnologia, ficou realmente muito bacana. Espero que vocês tenham gostado desse teste, passei um pouco das minhas impressões, com o carro, não é uma análise completa, do que seja e tal, mas, a impressão, que eu, leigo, tive em andar no carro. Certo, pessoal? Espero que tenha sido, uma experiência bacana, para vocês também. Então, é isso. Quer comprar seu Creta, vem aqui na Patrinho da João Pessoa, que reserva logo o seu. Até o próximo vídeo. Fui!